e fala pessoal beleza nós vamos chegar aqui no local aqui que a gente tem umas cutia né eu tô com a pcp aqui ó e vamos já vamos verificar se a bichinha pegou uma cutia beleza Observem aí tá A casa velha aqui E aí 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 Mas dá uma ali pessoal, tá vendo? Mas dá uma ali ó, tá vendo? Mas dá uma ali ó, tá vendo? Mas dá uma não, correu! Caramba! Caramba! Qual creme pode parar o buchinho?